Olá a todos pessoal, estamos aqui em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, no Brasil, no Nordeste, e hoje vou mostrar-vos o que há de melhor para fazer aqui, ok? Vamos embora! João Pessoa foi fundada em 1585, anos depois foi renomeada Filipeia e hoje em dia na gíria popular tratou-na por Jampa. Esta cidade foi já considerada várias vezes como tendo a orla costeira mais bonita do Nordeste brasileiro. É uma cidade que se estende ao longo de várias praias, começando mais a sul pela praia de Cabo Branco, para depois chegar à ponta de Tambaú, onde inclusivamente tem o hotel, o antigo hotel Tambaú, para depois se estender um hotel real, que consiste a praia de Manaíra, que por sua vez vai até ao bairro do Jardim Oceania e depois se estende pela praia do Bessa até à praia de Intermares, sendo já essa a última parte da Municipalidade de Cabo Delo. A cidade em geral respira de tranquilidade, sol e temperaturas agradáveis o ano inteiro, havendo mais chuva entre Março e Abril, mas no restante tempo do ano a temperatura é sempre muito agradável. É também possível visitar as piscinas do Seixas, que são lugares muito recomendáveis para visitar com a família. O Centro Histórico da cidade é composto por vários edifícios antigos, que tendo uma pintura muito bonita consiste um deleite visual. Numa delas, no Hotel Globo, é possível assistir um esplendoroso pôr do sol e deixo aqui também a recomendação, desde já. Ao lado do Hotel Globo, podemos também visitar a Praça Antenor Navarro, composta por vários edifícios de arte decô e hoje em dia restaurada, muito bonita. Também podem visitar o Centro Cultural Espaço Mundo para assistirem a concertos ou provarem uma boa feijoada. Mesmo ao lado da Praça, também tem a Vila Sanhauá, um conjunto de edifícios recém-restaurados de arte decô que a Prefeitura está a atribuir a vários projetos culturais, comerciais e sociais da cidade. Muito próximo do Centro Histórico tem o Parque Solon de Lucena, onde podem caminhar, fazer um piquenique ou simplesmente estar com amigos. É de facto um prazer. Ao lado da Praia de Cabo Branco, podemos visitar o Farol do Cabo Branco, a ponta mais oriental do continente americano. E ao seu lado tem, por sua vez, também a Estação Ciência, com várias atividades ligadas com ciência, recomendáveis a todas as idades. Não se esqueçam, claro, de provarem uma água de coco tão boa para a saúde. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Farol do Cabo Branco, o ponto mais oriental das Américas, de todas as Américas. E aqui nós temos o coco mais oriental das Américas também, o coco, que faz bem para a saúde. No município vizinho de Conde, temos a aldeia da Barra de Gramam. Onde o nosso antepassado vivia com bastante na inocência, no lado selvagem. Era onde o nosso antepassado vivia, nessas barracas de palha, feitas de palha, feitas de casca de pau, as coberturas, feitas com ramo de mato. Era assim que nós vivíamos no passado. Só aqui os tabajaras ou? Todo o grupo, todos os povos indígenas do Brasil. Para quem estiver a ver, qual é a melhor forma de apoiar aqui os tabajaras? A melhor forma de apoiar nós é demarcar na nossa terra. A nossa demarcação da nossa terra indígena é o ideal para o nosso povo. Porque na verdade não é só nós aqui. A gente tem cerca de 1.100 indígenas. Então esses indígenas estão espalhados daqui para o Recife, tem alguns no sul também. 1.100 indígenas. É. Outras formas são apoio de realização de viagem. Essas são os minos, detalhe. Os minos. A pessoa pode vir aqui e fazer um apoio a vocês? Justo. Para fazer viagem a Brasília? É, fazer viagem a Brasília. Certo. Isso é uma coisa essencial. Nós temos em torno de duas, três viagens por ano a Brasília. O nosso objetivo é lutar pelo nosso povo. Então para não lutar com portugueses e franceses sozinhos, os tabajaras acabaram que de certa forma se alinharam aos portugueses. E aí aconteceu a guerra que deu origem à Paraíba. A conquista da Paraíba se deu entre a guerra entre tabajaras e portiguaras, franceses e portugueses. Aqui, esse ambiente que vocês estão vendo é a camboa do Jiqui. Como também aqui próximo é o nosso porto. E aí, esse porto é aqui próximo porque ele facilita a aldeia aqui em cima. Aí facilita o nosso translado para chegar até no Rio Médio. Então lá para a gente receber esse pessoal, receber um João. Receber outros com bons pensamentos que venham visitar a aldeia. Comprar os nossos artesanatos, comprar as coisas, ajudar nós, né? Porque vindo comprando os nossos artesanatos, é apoio. E tomar um banho de rio, passar um dia junto com os índios. A vida é tão pouca que a gente vem, passa um tempo, viu? E vai embora. E dessa viagem não tem mais retorno. A gente tem que fazer toda a benfeitoria aqui. Ser benquista com todo mundo, com todo amigo. Trabalhar em conjunto com todo o povo. Essa é que é a vida nossa. Fica aqui um resumo então das atividades e passeios recomendadas para João Pessoa. É incontornável visitar o mercado de artesanato paraibano. Um edifício de três andares, localizado bem no centro, no bairro de Tambaú, junto à praia. Com uma imensidão de lojas que vendem todo o tipo de produtos. Olá pessoal, estamos aqui no mercado de artesanato, na loja Raios de Sol, com a senhora Maria Edna. É, você vende muito aqui um produto que é o capim dourado, não é? Já está. Uma coisa bem brasileira. Pode explicar então como é que isso é feito? O capim dourado, ele é extraído no estado do Tocantins, certo? E todo esse material, ele é fabricado por índios. Os índios que manuseiam o capim. Não é o homem branco. Eles que manuseiam, eles que fazem todas essas peças. O que é que se pode fazer com o capim dourado? Tudo, o capim é esse. Chapéu, bolsas, piaras, brinco, pulseiras, andéis, vasos. E é feito a partir dessa? É feito a partir dessa plantazinha, né? Essa plantazinha aqui. Essa planta aqui, ela dá origem a todas essas peças. Dá, por exemplo, uma peça assim, né? É, ela dá origem a todas essas peças. Assim, uns brincos, né? É, exatamente. Isso é conhecido como... Um chapéu. Um fio de ouro. Então, uma moça dessa daqui... É linda e faz. Ela é feita toda no capim. Massa. Ela tem o pau-brasil, acho. Agora, só índio que faz. Todos esses meus produtos são os índios. E fica na Praia Tambaú, né? Mercado de Artesanato. Loja 80. Ladeando a Praia de Cabo Branco, existe um conjunto de quiosques, uma ciclofaixa e é possível praticar desporto, desde o clássico futebol, a andar em bicicletas para famílias ou a praticar skate e patins de inline. É, sem dúvida, divertido e recomenda-se. Bem ao lado, existe também o Parque Cabo Branco, recém-inaugurado, que tem um conjunto de foot trucks com vários tipos de comida, desde comida brasileira, saladas, pizzas, comida mexicana, comida japonesa. Estamos aqui com a Marli, vai fazer aqui um prato bem típico do Nordeste, que é a tapioca. Tapioca da Marli. Que farinha é essa? Essa é a guma da bundioca. O queijo, queijo de coalho. Se quiser é coco, queijo, presunto. Como vê, estamos aqui na... aqui junto ao Cabo Branco, não é? E Altiplano. Altiplano já, não é? Altiplano, com a Marli. Você está aqui sempre, você vende-se para aqui, não é? Só em dia de chuva. Em dia de chuva é que não está. Outro ponto incontornável na cidade é o restaurante Mangai e a sua gastronomia regional. Olá, pessoal. Estamos aqui na loja Emporio do Sertão com o Walter Vigoro. Walter, qual é a proposta da loja? Nós temos alguns produtos que são regionais, produtos que o pessoal procura bastante, principalmente aqui da Paraíba. É o seguinte, eu queria apresentar, inclusive, alguns produtos agora para vocês, se o meu amigo aqui me permitir. Claro. Então vamos lá. Por favor. Vamos lá, olha só. Eu tenho um queijo de manteiga aqui, conhecido como queijo raspa de tacho, tá? Esse queijo aqui, pessoal, vou deixar aqui melhor para vocês dar uma olhada. É bastante tradicional aqui da Paraíba. O interior, principalmente, o pessoal gosta bastante, tá? Então, esse queijo aqui, ele é excelente. Ele, ele, é... O pessoal usa muito para a utilização com doce de leite, entre outros, outros produtos, tá? Uma combinação perfeita que eu acho, né, e que muita gente acha, junto com o queijo de manteiga raspa de tacho, é o doce de leite, tá? O nosso doce de leite aqui, ele é de Patos, tá? É um no interior aqui da Paraíba. É a combinação perfeita, juntamente com esse produto aqui, o queijo de manteiga raspa de tacho. Nós estamos localizados aqui no bairro do Bessa, tá? É João Pessoa, Paraíba, bairro do Bessa, na avenida a Presidente Afonso Pena, o número é 731, a loja é a loja 1. Ficam aqui então as sugestões para compras e artesanato em João Pessoa. Outro ponto emblemático da cidade é o restaurante Gulliver, com vista para o mar, ideal para um jantar romântico, um jantar de negócios, ou simplesmente para apreciar a linda orla costeira da cidade. Para a gastronomia, então, o restaurante Mangai, o restaurante Gulliver, o parque Cabo Branco, provar uma água de coco e comer uma tapioca. O General História é uma loja de camisetas, uma cafeteria, uma loja voltada ao público jovem, uma loja underground, que nós montamos ela no centro histórico de João Pessoa. É uma loja que tem um pôr-do-sol encantador aqui. Trabalhamos também com a parte de eventos, promovemos shows, os shows junto com os artistas, bilheteria do artista, fomentando a cultura. Temos o nosso carnaval de rua, então, a meladeira. Trabalhamos aqui há quase três anos, fomentando a cultura. E a loja está aí com camiseta, tênis da Converse, cafés de vários estilos. Nós estamos montando uma unidade na Vila Saiauá, onde a prefeitura nos viabilizou ter um ponto comercial lá. E também voltado à parte cultural da cidade. E é isso, nosso trabalho é esse. estar de portas abertas para a cidade toda. Foi um copio da repita de Benguela, que lêngue. Eita, coisa boa! Abraçar a nossa amiga aí, lá de Portugal. João Lávio Zaguiar. Tô bom, bom, bom. Gado lá. Português, é, testado lá de Esbola. E eu também tô aqui do Pásco dos Sonhos, meu patrão Júnior, Mercadoria do Norte. É bom demais! Se estilos a bombada vivem! O que aconteceu? Estão todos te... Para, João! Viva tudo aí, João! Nos últimos anos, João Pessoa viu surgirem várias infraestruturas para espetáculos musicais, como, por exemplo, o Teatro Pedra do Reino, onde grandes nomes da música brasileira vão mostrar os seus trabalhos. Para além disso, também vale a pena verificar a programação do Espaço Cultural José Lins do Rego. Quem tiver tempo, também pode visitar em Cabo Delo o início da BR-230, a Transamazónica, que vai desde João Pessoa até perto de Rondônia, Porto Velho, passando por imensos estados do Nordeste e do Norte Brasileiro. Outro espetáculo a sinalar na cidade é, sem dúvida, o pôr do sol na Praia do Jacaré, onde todos os dias, uns minutos antes do pôr no sol, um saxofonista num barco, toca o bolero de Ravel, a não perder. E foram estas as recomendações para João Pessoa. Pessoal, espero que tenham curtido, estamos juntos aí, sigam os próximos vídeos. e aí Legenda Adriana Zanotto